Eu sempre que posso tiro um tempinho pra poder fazer uma limpeza de pele que é essencial E esse pincel de silicone da Seven Colors é maravilhoso pra fazer a aplicação dos produtinhos E também pode ser usado pra fazer a aplicação de maquiagem O acessório que eu estou usando na cabeça também é lá da série E também pode ser usado pra fazer a aplicação dos produtinhos Minha preta bronzeada é cor de pompom Ela domina todo meu coração Preta É porque ela sabe que acaba comigo E aí amor E aí Boa noite meu povo Gente, vai sair pra você pra dar boa noite mesmo a vocês Cheguei, cheguei bem Mesmo que ninguém perguntou, mas enfim, tô falando É, vou comer aqui agora Eu vou descansar um pouco Eu tô muito cansada Descansar não, é dormir e acordar amanhã cedo Que amanhã tem a gravação do programa Assistam ao vivo, tá? E é isso Amanhã eu volto aqui Tá bom? Beijo